Ok, estamos aqui com o Phantasy Star e vamos comprar roupas! Que é legal. Tá, essas presets aqui são bem feios. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Não, não. Estão usando o T4 e estão bugando um pouco. Esses presets são bem merda. São bem feios. A roupa nesse jogo é caro. Bem caro. Esse aqui é até legal. Os sapatos. Dá pra fazer umas paradas legais. Pra quem gosta. E pras garotas também, né? O Phantasy Star, pra quem não sabe, ele foi... Acho que o primeiro jogo que teve de RPG, né? Uma protagonista feminina lá atrás. E as mulheres sempre tem um grande impacto no jogo. E ele tem um tema futurístico, que é o que eu gosto desse jogo. Também. Essa roupa aqui é bem legal. Gostei desse jeito. Gostei desse jeito. Gostei desse jeito. Tem que parar. Esse daqui também é bem legal. Eu acho que eu usava isso aqui uma outra vez que eu joguei. Tem uma porrada de flor, ó. Essa daqui é engraçada que ela surfou essa parada aqui na bomba. Legal também. Essa daqui é bem legal. O Phantasy Star é japonês, vocês estão vendo aí que tá tudo em japonês. Esse aqui é o Phantasy Star Infinity, só saiu no Japão. Mas ele tem como jogar, é bem simples. Depois eu vou até mostrar alguns comandos de batalha pra comprar as coisas. Se você já jogou o 2 em inglês, você consegue jogar o Infinity. Ele tem bem mais coisas, essa é a vantagem. E por que que eu falei que ele é japonês, né? Então ele tem essas roupas assim, um pouco apelativas. Essa coisa de Japão. Essa roupa aqui é legal em outras cores. Fica bem legal, essa daqui fica bem legal. Essa roupa aqui eu acho muito estranha. Dá até pra mudar depois também o cabelo e tal. Essa daqui é legal, tem um scarf meio estranho. Essa daqui é muito legal. Eu gosto de roupa branca. As pretas também são legais, mas as brancas também. Acabei comprando demais, tem que tomar cuidado com seu cartão de crédito. Essa daqui eu achei muito legal pelas cores e o jogo conseguiu fazer isso. Achei bem bacana, bem colorido, bem tradicional do Japão, né? A impressão é importante também falar disso. Mas bem feita essa daqui, achei bem feita. Essa daqui é feia, ela fica com uma coxa bem feita. Essa daqui é a que a gente começa. É bem... Bem putona. Tudo respeito. Mas tem uma variante aqui que é legal, essa daqui e essa daqui. Essa é coisa de japonês, japonês geralmente nos jogos fazem as mulheres assim. Mas tem roupa arrecatada também. Essa daqui eu achei muito legal. Pra quem usa mago, magia, acho que combina bem. Só que só ficou legal essa cor rosa e outras coisas. Essa daqui eu gostei, é que é o touzão. Essa daqui é azul. Achei muito legal. Brasil. É legal que vai mudando as coisas e fica bem legal. Essa daqui é bem apelativa, né? O que eu vou falar? Não preciso nem falar nada, né? Enfim. Lógico que vamos comprar. E são caras. Essas roupas são caras. Pra ter esse dinheiro é caro. Tipo essa daqui, ó. Essa daqui de comissária de bordo, sei lá. Capitão, não posso nem comprar. São caras. Bom. Já vimos as nossas roupas. Agora vamos pra parte das armas. Primeiro que pra toda equipe que você for usar. Dependendo da sua classe. Aqui escolhe as classes da sua mulher. Você vai ter que melhorar aqui. Conforme você vai passando as missões. Essa barrinha vermelha vai subindo. Você vai ganhando level. Você vai ganhando pontos. E aqui você vai escolhendo as armas que você vai usar. E vai aumentar o nível. Isso é diferente dos fantasies Star 3D mais tradicional. E pra comprar a arma é aqui. Não. Aqui no caso a escuta né. Pra comprar a arma é aqui. Espadas. Pistolas. Magia. Aqui é a skill da arma pra você comprar. Aqui é a sua arma que você pode vender. Lembrando que não pode vender arma equipada. E aqui é pra você melhorar a sua arma. Ah se você usou alguma skill errada e quer desfazê-la. Essa opção aqui de baixo. Você pode tirar. Você não vai ganhar o ponto todo. Que custou. Mas. Ou ganha. Sei lá. Mas você pode tirar. E o qual tá. A gente vai usar a luva de box. Vamos dar um skill de box. Vou fazer o setup e aí eu volto. Essa espada aqui é muito legal. Bem bacana. Vou ver se eu consigo mostrar ela. E aqui que a gente vai usar. A luva do infinito. Eu achei bem legal. Na verdade. Não tem esse desenho. É tipo só as mãos meio. Só que ela tem uma força. Tremendo. Vocês vão ver. Ah e pra botar a skill na arma. Você vem aqui. Seleciona a arma. Botou lá. Botou aqui. Aqui embaixo. Escolha a skill. Parece meio confuso. Mas você consegue pegar de primeira. Eu tava mó tempão sem jogar e. E nem precisei jogar americano. E já peguei. O meu mapa tá meio bugado. Porque eu tô jogando no emulador. Eu vou reforçar aqui a arma. E vou... Não. Já pra vocês verem a base dessa arma. Que escrotinha. Olha. Já vem com 382. Só que ela é de level 60. Ali embaixo mostra o level. Vou dar uma coisa de level. Eu vou upar ela e a gente vai pra batalha. Aí aqui é pra escolher as fases. Bom. Como escolher as fases. Vamos lá. Essa daqui. Do começo. É sempre a missão principal. Conforme você jogar a missão. E não tiver nada aqui. Aqui você tem que fazer. Falar com as pessoas. Lá no jogo. Só tem. Não tem outras cidades. Então é bem fácil. Você não vai se perder. Fala com o capitão. Com o pessoal. Ou você tem que fazer algumas. Missões free. E como é que você faz isso? Missões free. Aqui embaixo. Lembrando de sempre usar o quadrado. Eu botei no nível mais fácil. Pra passar uma demonstração. A espada. Aquela espada que eu falei. Aquela de choque. Ela fica assim. Vai ficar um pouco empolgadinho mesmo. Não tem problema. Esse tema futurista é bem legal. Eu tô curto nesse jogo. Pra falar a verdade. No emulador mais novo. Dá pra jogar de boa. Sem erro. Do TPS. SS. PP. Eu tô usando o antigo. Porque ele laga menos. Mas aí. Ele tem que subir grava. Eu acho que não tô funcionando pra jogar direito. Enfim. Time. Pronto. Não sei se tem que aparecer. Eu também. Vou botar a câmera no chão. Aparece tudo isso. Eu acho bem legal. Esses robôs e tal. Esse Fantasistar aqui tá bem legal. Vale a pena. Depois de um tempo. Você pode ficar meio enjoado com o Fantasistar. Eu boto uma câmera no chão. Só pra aparecer os personagens aqui. Mas. Depois que eu volto. E ficar jogando de novo. É meio legal. Ele é bem simplesinho também. Não é um jogo decisivo. Quando você estiver batendo. O que você faz? Você dá a primeira porrada. Você dá a primeira porrada, aí vai aparecer Chine, Chine 1, Chine 2, aí tu usa a skill, que ela vai atirar bem mais, e ela fica subindo. Vamos ver se eu subir a câmera, se eu subir a câmera eu perco. Eu também não estou tomando dano, porque eu estou bem mais forte, essa missão aqui dá level 20, e eu estou acessando. E no geral é esse, o jogo de bater, colher, e sem finish aqui tem até umas missões diferentes, que é bem legal, tem uma de proteger a pessoa, ficar uma pessoa presa, vai vindo inimigo, você tem que defender. E essa temática futurista é o que eu acho bem legal do jogo. Estou mostrando uma palhinha para vocês, até, mas pera aí, deve ter uma coisa legal para vocês mesmo.